Boa noite, gente. Vai ser breve mesmo. Para quem me conhece, sabe que esse não é o meu melhor desempenho é falar em público. Mas eu queria agradecer a função do Jorge pela oportunidade de fazer esse painel, que é o meu primeiro painel nessas dimensões de cerâmica. E dizer que o Dom Mário faz parte da minha vida profissional. Acho que um dos primeiros desenhos meus publicados em jornais foi justamente um retrato do Dom Mário, que foi publicado na entrevista do Cometa Itabirano, no número 1, ilustrando uma entrevista dele. E, posteriormente, me convidaram para fazer uma charge, uma caricatura em homenagem dele, uma festa que foi lá no ginásio do Valério, um monte de gente, eu fiz uma caricatura enorme dele. E postei um busto em homenagem a ele, que está num prédio anexo à prefeitura. Então, é engraçado como é que a vida leva a gente sempre nessas coincidências. Então, é só isso. Obrigado a todo mundo. Espero que gostem. Aliás, o painel eu tentei caracterizar Itabira, não só com o Dom Mário, com a Funcese, a mineração e o Drummond, que é o nosso patrimônio cultural maior. Gente, muito obrigado.